Vamos lá, galera! Você que quer ser policial civil ou inspetor de segurança penitenciária não pode deixar de ver esse vídeo. Aqui no Superprofessores, eu, Alberto Antunes, estou te apresentando o nosso super pacote Polícia Civil mais CEAP, inspetor penitenciário. E por que vocês têm que estudar para esses dois certames? Você que tem o sonho de servir aí a segurança pública, de ser um policial civil, de ser um inspetor de segurança penitenciário. Porque, galera, esses concursos, eles são dois concursos super, super concorridos. Você sabe que a área de segurança pública é uma área que, volta e meia, exige-se uma renovação nos seus quadros. Se você está vendo aí o jornal, por exemplo, você viu, inclusive, deu aí nos jornais a nível nacional, que 40% das polícias, galera, aliás, que há um déficit de 40% na polícia civil a nível Brasil. Então, o que significa para a gente, concurseiro? Serão abertos vários certames. Aqui na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, há uma grande necessidade para um concurso de investigador nível médio. Também há necessidade para o concurso de inspetor de segurança penitenciário. E por que aqui no nosso pacote você estudará para esses dois concursos simultaneamente? Por quê? Tanto um quanto um outro certame caem as mesmas matérias. Português, informática, administrativo, constitucional e penal. Então, você estudando, praticamente 80% do conteúdo é similar, é idêntico. Então, você estuda para dois concursos. E dois concursos, galera, ó, espetor penitenciário não abre desde 2012. Polícia Civil, aqui no Rio de Janeiro, eu falo como servidor da Polícia Civil, há um déficit de 10 mil policiais. Então, você, galera, quer se preparar? Você vai estudar aqui essas matérias básicas. E é só você incluir quando sai o edital. Até porque quando sai o edital, você tem no mínimo 60 dias para estudar. Em 60 dias, dá para você incluir duas matérias que sejam diferentes. Óbvio, se está com o tempo, estuda tudo. Com o tempo é tudo mais fácil, concorda comigo? Agora, em 60 dias, que é quando sai o edital, você vai estudar, por exemplo, se você quiser ser investigador da polícia, direito processual, penal, leis especiais. Se você quer ser espetor penitenciário, direitos humanos e leis específicas do sistema penitenciário. Por exemplo, a Lei 7.210, que é a LEP. Galera, cara, se você estudar essa espinha dorsal, essas matérias básicas, dá para você fazer concurso da Polícia Civil nível Brasil. Te dou um exemplo, São Paulo. São Paulo tem carência de 40% de servidor público. Cerca de mais ou menos 13 mil policiais. Eu vi isso recentemente no noticiário. Polícia Civil de São Paulo, as matérias são praticamente idênticas aqui do Rio de Janeiro. Então, você não pode ficar de fora. Se você, galera, tem uma matéria que eu coloquei no jornal, que saiu, da necessidade de contratação para a segurança pública. Se você tem o sonho de ser policial civil, se você tem o sonho de colocar esse indistintivo e ser um policial judiciário, polícia investigativa, se você tem o sonho de ser inspetor penitenciário, vem para cá, porque o pacote está super selecionado, com uma gama de estrelas, uma constelação de professores. Então, vem agora para os super professores. Adiante os seus estudos. Aqui, sob a coordenação da Claudete Pessoa, nós vamos esgotar o seu edital de A a Z. Vem comigo, Alberto Antunes, super professores. Um abraço.